E aí, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom, gente, como vocês podem perceber, eu tô aqui do lado de alguns inscritos, inclusive o nosso amigo aqui, que é o Lionel Messi10, colocou adoro esses vídeos de itens grátis. Muito obrigada, espero que vocês assistam esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês mais itens grátis, é lógico, né, gente? Gente, então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal. E se você quiser tá aparecendo aqui no vídeo, é só você ficar aí de olho no meu perfil que você pode tá aparecendo. Então, bora lá começar esse vídeo. Então, gente, a primeira coisa que você vai fazer é vir no seu navegador. E você vai pesquisar a seguinte coisa, gente. Vocês vão pesquisar por t-shirts, tá? Pode ser feminino ou masculino, eu vou colocar t-shirts, black e roblox, tá? Vou colocar assim, ó, t-shirts, black e roblox em inglês, ou seja, camisetas pretas roblox, tá bom? Porque, gente, é aqui que a gente vai tá escolhendo a nossa roupa, tá? E eu já vou explicar pra vocês, primeiramente, vocês têm que escolher a roupa de vocês, tá? Eu sempre recomendo, gente, que vocês escolham uma blusinha que ela seja toda preta ou que ela não tenha, tipo, cropped, que nem essa daqui. Porque aí não vai ficar legal no teu avatar, tá bom? Então, recomendo sempre que vocês peguem uma blusinha que, tipo, ocupe toda a blusinha dela. Vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem. Ah, por exemplo, vai, ó, essa daqui, ó, tá com o negócio do Monster. Aqui, ó, não tem nenhuma coisa, tipo, não tem nada de barriguinha pra fora e tal. Ou assim também, olha, de roupinha de... Como é que é o nome disso aqui? Eu esqueci, gente, mas essa roupa, assim, mais chique, fica bem bonitinha e não mostra... Não é cropped, então não usem, não escolham cropped, tá? Porque senão não vai dar certo. Você também pode criar a sua própria e tal, mas eu tô pegando aqui na internet mesmo, por exemplo, mas assim, olha, de ursinho e tal. Eu separei algumas pra vocês verem, tá? Essa blusinha aqui, gente, tem vários estilinhos dela e tal, mas essa daqui você consegue fazer um look bem legal com ela e eu vou mostrar como é que você vai fazer. Você só vai vir aqui, clicar com o botão, tá? Pra salvar, eu vou colocar aqui, ó, Save Imagine As... E aí você salva aqui alguma pasta. Eu vou deixar na área de download mesmo, eu vou colocar blusa... É... Jeans. Deixa eu salvar. Salvou a blusa jeans aqui. E eu vou mostrar outras blusas também que eu separei aqui pra vocês verem. Isso daqui é uma das opções, tá? É assim, olha, porque aí vem com um casaquinho e tal, então dá pra fazer como se fosse um casaquinho dela e aí dá pra ser mostrando a barriguinha sem problema, tá? Então tem algumas que você até consegue fazer com que tenha a barriguinha aparecendo, mas tem outras que não dá, tá? Mas coloque uma que não tenha cropped, por exemplo, essa daqui, ó, tá vendo? Essa aqui é bem bonita e dá pra fazer. Ó, se eu colocar imagem Save As... E aí eu vou colocar download e vou colocar blusa Nike preta. Colocar assim, dá aquela bugadinha e salva. Também coloquei essa daqui da Adidas também, que é super bonita. Eu achei ela bem bonita. Também vocês podem pegar. Eu vou deixar todas que eu tô mostrando aí na descrição do vídeo pra vocês estarem entrando no link. Essa daqui eu gostei muito. Vai ficar super bonita. Eu vou até salvar ela aqui, ó. Vou salvar a imagem As... Vou colocar Gucci. Essa eu gostei bastante. Vou até salvar. Vou deixar pra vocês também. Tem essa aqui, que também é super fofa, que é de ursinho, que é tanto masculina quanto feminina. Mas aí, gente, eu sou menino, eu não gosto dessas roupas. E aí, pra homem, como é que faz? Você vai colocar t-shirt Black Roblox. E vai colocar boy pra menino e girl pra menina. Então, se você colocar boy, vai aparecer várias opções. Mas várias opções de blusa. Como eu disse, sempre priorize por pegar roupas que são pretas. Bom, depois que salvar, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Roblox. Aproveita e já me segue aí, se você quiser estar jogando comigo. E aí, gente, você vai vir aqui na parte de Creator. Tá vendo? Essa é a parte de criação. Aqui, gente, você vai procurar pela parte de t-shirts. Tá vendo? Aqui, t-shirts. Você vai clicar. Eu já tenho algumas feitas e tal. E aqui, o que você vai fazer? Eu vou clicar em shows file. Ou seja, é pra escolher dos arquivos. E aqui, tá vendo as blusas que eu tenho. Eu vou pegar da Gucci que tá em primeiro, só pra vocês verem. E vou clicar em abrir. Disse, ele vai colocar aqui, ó. Gucci, alguma coisa. Só que eu vou colocar Gucci. O nome da minha blusa. E colocar upload. Vai fazer o upload. Tá escrito Successful Creator. De início, ela fica assim, tá vendo? Mas depois, ela carrega certinho, ok? Então, pode ficar despreocupado que ela vai estar certinha. E depois, gente, que você colocar sua roupa aqui pra vender e tal certinho. É só você vir aqui, né? Esses três pontinhos. E na parte de Avatar. Pronto. Agora, você já consegue colocar sua roupinha, ok? Pronto, gente. Eu vim pra cá porque é melhor pra vocês verem. Vou vir aqui em Customizar. Vou vir aqui na parte de roupas, né? De clothes. E aí, gente. É só a gente procurar aqui. E a gente vai vir aqui, olha. Klax T-shirts. Tá? Aqui é shirts, T-shirts. E olha aqui a nossa blusinha da Gucci. Da Gucci. Eu vou tirar aqui esse short. Deixa eu colocar um outro. Vou colocar uma calça preta. Aí, você vai falar. Tá, mas isso tá... Ou até mesmo a jeans ficar bonitinha. Fala, mas isso tá horrível. Olha isso. Calma, gente. Que agora eu vou mostrar pra vocês. Pra quem já acompanha o canal, já deve ter visto vários vídeos de itens grátis. Então, se você já assiste o canal há um tempo, você vai ter acesso a vários itens grátis. Como esses daqui. Então, você pode tá colocando vários desses itens que eu já mostrei pra vocês. Por exemplo, temos casaquinhos. Temos até classic T-shirts. Por exemplo, se você colocar uma preta. Olha isso. Sério, gente. Vai falar que não fica coisa mais bonitinha. Olha isso. Que gracinha que fica. E não parece que é fake. Sério. Fica muito perfeitinho. Sério. Muito. Inclusive, né. Você pode até mudar depois os acessórios. E aí, os acessórios. Vai ficar uma coisa. Por exemplo, esse chapéuzinho aqui. Que eu já... Tudo isso aí tem grátis. Que eu já ensinei a vocês. Pegar esse daqui. Também deve ficar muito legal. Deixa eu trocar o cabelo dela. Pra gente ver como é que fica. Porque, sério. Fica muito bonito. Sério. Vamos vir aqui e mudar a face. Eu vou colocar essa face. Que também é grátis. Tá? Tudo grátis. Eu vou deixar aqui. Ou até mesmo essa. Olha. A gente pode colocar. Também fica bem legal. Parece que ela é toda... Patricinha. Mas eu vou deixar essa daqui. E o cabelo, gente. Eu tô pensando em deixar esse aqui. Porque eu gosto tanto desse cabelo. E ela fica tão bonitinha com esse cabelo. Ai, olha. Esse aqui também fica legal, hein. Gente. Pra masculino. Olha que lindo que fica esse cabelo com essa faixa. Fica super bonitinho. Combinou muito. Grátis aqui, gente. Tão bonitinhas. Olha isso. Quantas opções que eu tenho. Tem bastante coisa. Deixa eu ver uma aqui. Eu gosto muito dessa. Fica super bonitinha. Mas acho que não sei se combina muito com esse look, né. Eu acho que a do Kurumi combina mais. Essa também fica bem bacana. A de cachorrinho. Que é uma das minhas favoritas. Também fica super fofa. Mas eu vou colocar uma recente. Eu vou colocar essa daqui. Olha. Fica bonitinha. E ela é de colo. Eu acho que fica bem legal também. Você pode fazer vários looks. E olha isso, gente. Vai falar que não ficou uma graçinha com esse daqui. Eu posso também, ao invés de colocar uma calça, eu posso colocar isso daqui por uma saia. Eu posso pôr outros looks também que ficam super bonitinhos. Muito bonitinhos. E você não vai se arrepender. Ok? E bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.